Minha vida toda. Senhor presidente, uso o horário dos democratas, mas não para um fato muito alegre, mas para uma missão muito triste. Ontem, o jornal O Globo publicou um artigo na íntegra do jornal El País. O jornalista correspondente do El País no Brasil, o Juan Arias, fez um artigo para o El País e o Jornal O Globo replicou na íntegra em seu jornal. E eu gostaria de ler alguns trechos valiosos deste artigo brilhante, desse jornalista Juan Arias, com muita tristeza. Não quero entrar em detalhes nos méritos das culpas, dos erros, que são muitos, que são imensos, mas para uma reflexão de todos nós. O título do artigo é Por que os brasileiros não reagem? O fato de que, em apenas seis meses de governo, a presidente Dilma Rousseff tenha tido que afastar dois ministros importantes, herdados do gabinete de seu antecessor, Luiz Inácio Lula da Silva, uma espécie de primeiro-ministro e o dos transportes, Alfredo Nascimento. Ambos caídos sob os escombros da corrupção política, têm feito sociólogos se perguntarem Por que neste país, onde a impunidade dos políticos corruptos chegou a criar uma verdadeira cultura de que todos são ladrões e que ninguém vai para a prisão, não existe o fenômeno, hoje em moda no mundo, do movimento dos indignados? Será que os brasileiros, diz o repórter do El País, será que os brasileiros não sabem reagir à hipocrisia e à falta de ética de muitos dos que governam? Não lhes importa que tantos políticos que os representam no Congresso, no governo, nos estados ou nos municípios, sejam descarados salteadores do erário público? Nem sequer os jovens, trabalhadores ou estudantes manifestaram até agora a mínima reação ante a corrupção daqueles que os governam. Curiosamente, a mais irritada diante do SAC e as arcas do Estado parece ser a presidente Rousseff, que tem mostrado publicamente seu desgosto pelo descontrole atual em áreas do seu governo e tirou, literalmente, dois ministros Chávez com o agravante de que eram herdados do seu antecessor, o popular ex-presidente Lula, que teria pedido que os mantivesse no seu governo, diz o jornalista do El País, replicado no jornal O Globo. E as pessoas das ruas, por que não fazem eco, ressuscitando também aqui o movimento dos indignados? Por que não se mobilizam as redes sociais? O Brasil, que motivado pela chamada Marcha das Diretas já, uma campanha política levada a cabo durante os anos 84 e 85, na qual se reivindicava o direito de eleger o presidente do país pelo voto direto, se lançou nas ruas contra a ditadura militar para pedir eleições já, símbolo da democracia, e também o fez para obrigar o ex-presidente Fernando Collor de Melo, em 1990 a 92, a deixar a presidência da República por causa das acusações de corrupção. As únicas causas capazes, diz o jornal El País, replicado no Globo, as únicas causas capazes de levar às ruas até dois milhões de pessoas são as dos homossexuais, as dos seguidores das igrejas evangélicas na celebração a Jesus e as que pedem a liberação da maconha. Será que os jovens, especialmente, não têm motivos para exigir um Brasil não só mais rico a cada dia, ou pelo menos menos pobre, mais desenvolvido, com mais força internacional, mas também um Brasil menos corrupto em suas esferas políticas, mais justo, menos desigual, onde um vereador não ganhe até dez vezes mais que um professor e um deputado cem vezes mais, ou onde um cidadão comum, depois de trinta anos de trabalho, se aposente com seiscentos e cinquenta reais, e um funcionário público com até trinta mil reais. O Brasil será, em breve, a sexta potência econômica do mundo, mas segue atrás nas desigualdades sociais, na defesa dos direitos humanos, onde a mulher ainda não tem o direito de abortar o desemprego das pessoas de cor, há quem atribua a apatia dos jovens em ser...